Olá pessoal, hoje demonstraremos como iniciar corretamente a nova linha de armas da Hatsune, Flash e Flash Club. Primeiro, manda abrir o olho para trás, coloque para baixo para travar, puxe o magazine para a lateral, para o lado direito, olhando de frente para o magazine, gire a parte acrílica totalmente no sentido anti-horário, até o final, segura ela, a primeira munição, coloca ela pela parte da saída, que é o lado preto, agora pode soltar que a mola fica presa. Agora termine de municiar pela parte acrílica. Insira todas as munições por esse lado, completando a volta. No final, só realiem o magazine. Agora para inserir o carregador, manobra ferrou-lhe para trás, trave-o para baixo, se oriente por esse canal, em relação ao locano, e insira o mesmo. E está pronta para uso. Como medida de proteção, retire sempre o seu carregador da caravina, enquanto a mesma não estiver em uso e durante o transporte. Para mais informações como essa, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais.